Hummm, oi gente! Olha que bolão gostoso! Aniversário da Isabela hoje de dois meses! A tobi... Mostra como ela ta linda, Rodrigo! Olha! A Isa ta linda de Branca de Neve, a Sofia ta agarrando ela ali um pouquinho... E sabe o que a gente vai fazer agora para comemorar o aniversário? Comi, 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 é o melhor para poder crescer! Mô, pode cortar o bolo e ver para quem que Isabela vai dar o primeiro pedaço! Para a Sofia, já até vi! Balinha! É que eu achei que o bolo fosse aquele seco, sabe que era de banana? Comi, 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 é o melhor para poder crescer! Isabela, agora você vai ter que escolher para quem você dá o bolo, Isa! O outro aos atrás eu dei para a ακ., o outro eu vou dar para o papai! O outro eu vou dar para o tio, O outro eu vou dar para a mamãe! a Issa não vai deixar ninguém... Ué no amor cadê meu bolo? Eu cortei um pedaço ali, mas queria pegar o neném que eu estou com a Sofia Eu te sei que o primeiro pedaço era do Papai Obrigadoetten, Issa, que é meu primeiro pedaço é meu Olha bolo de banana A Sofia abandonou essa responsabilidade para poder correr para o bolo. É verdade, pega uma colher e um prato. Fala com os fãs da Sofia também, que em breve você vai ter um canal também. Fala que você só está esperando a mamãe se desacomodar para você ter um canal também. Fala para a mamãe, eu mereço um canal só para mim. Eu sou uma bonequinha, mamãe, eu mereço. Mas enquanto isso eu vou aparecendo no canal dessa sua. Bota aí dentro agora o bolo, pega com a colher. Bota o bolo aí para comer. Aqui quem faz o aniversário de dois meses é a Isabela e quem come o bolo somos todos nós. Isso é Belinha, você está fazendo aniversário. Belinha, qual o teu desejo? É isso aí que tu quer? É, é. Você quer chorar? Não, ela falou, desejo beber um leitinho, peitinho. Eu quero. Sofia está comendo o bolo da irmã. Caramba! Caramba! Ela quer comer o bolo todo numa mordida só. Olha gente, eu tenho uma coisa para contar para vocês. A Sofia, essa boneca linda, ela é bidestra. Ela tanto come com a mão esquerda e escreve com a mão esquerda. Como ela come e escreve com a mão direita. Eu acho isso lindo, gente. O papai faz tudo com a mão direita, a mamãe tudo com a mão direita. Opa! E a Sussu consegue tanto com a mão direita, comer. Ei, ei, ei! Figa! Vai aparecer depois na filmagem o Aul nervoso querendo roubar o nosso bolo. Amor, eu acho que o Aulal está querendo um pedaço do bolo também. Que ele estava, ele estava lá já subindo na mesa. E a Sofia está na maior guerra aqui com o bolo dela. O Aulal olhou ali e falou que assim, ué, a Sofia falou que o primeiro pedaço era meu. E até agora eu não ganhei nenhum pedaço. A Aulal vai pegar o Bolo. A Aulal vai pegar o Bolo. A Aulal vai pegar o Bolo. O que que tu acha sobre isso? A Aulal vai pegar o Bolo grande. O Bolo grande. A Aulal vai pegar o Bolo grande. A Aulal vai pegar o Bolo grande. A Aulal vai pegar o Bolo grande. Ai meu Deus! Aulal ganhei um pedaço de bolo dele. Ele não foi o primeiro igual a Sofia falou, mas pelo menos o dele veio. Né filha? Manda um beijo pro pessoal então, que o papai também quer comer bolo. Pra... 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 Pra Maria... Não. Pra Maria... Pra Maria... Não tá bem. Ela não tá assistindo, né? Ai... Que legal. E hoje para a... Pra Maria... Não tá tendo paz. E como a Lucia não tá assistindo. Valeu, valeu. Valeu, pessoal. E você, Isa? Isa, quer mandar beijo pra quem, Isa? Eu quero mandar beijo pra Luisa Vitória. Que é muito minha amiga bebê. Ah, é? A Luisa Vitória? E você, mamãe, quer mandar beijo pra quem? Pra Sofia e pra Isabela. Ah... Então o papai hoje vai mandar um beijão especial no coração. Pra todo mundo. De todo mundo que está nos assistindo. E... Esse cachorro levado também. E essa menina também. E a Isabela também. E a mamãe também. Mesmo que a gente não veja o vídeo. O beijo também vai pra gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.